Então, não vamos molhar o pé aqui no bang Infelizmente não é de água que eu só vou sujar de sangue E talvez a batalha seja a sangrenta Ou talvez cê sabe que o ritmo seja um pouco mais lento Não importa o que eu encaixo em qualquer vertente Mostrando porque eu tô aqui e tô eficiente Independente do MC ou do MC que tá na frente Eu passo atropelando, é desse jeito gente Mas vai voltando com a batida Sabe que agora é tipo DJ das antigas O beat vai virando, talvez tenha até um remix Mas eu tô aqui, não tô vendo Netflix Mas tô fora de série quando tô rimando Sabe que agora eu tô... Informação, eu tô passando Tá travei, mas tô voltando Sabe que é desse jeito que agora tá chegando Agora tá chegando Por isso que eu chego mandando minha improvisação Cê me atropelou, eu dei sinal de vida Que pena, me atropelou Vai ter que pagar a indenização É que sim, eu faço bang bang Você falou que até jorra um sangue Só que você nem olha no espelho Se eu te sujar de sangue Ninguém percebe seu casaco É... Sabe como é que é, vou fazendo isso aqui Pro que der e vier Até porque eu sempre tô honrando o que eu faço no compasso Sabe que a minha vida eu sempre traço Você falou que tá fora de série Por isso que eu vou fazendo sempre nas alturas Você tá fora de série Eu tenho aventura E você só trouxe suas desventuras Sabe como é que é, acabou o tempo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Muito barulho pro primeiro round Tá fraco Barulho pro primeiro round Sei lá, já caralho Quem achou que foi superior MC Estela barulimou pra cima MC Guinoma o barulho e mão pra cima Pela plateia mais estelar Jurados 3, 2, 1 Ambos na estelar Mas nada está perdido Tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Vem pra cima, vem Vem pra cima, geral Vem geral com a mão pra cima Volta! E aí, quem não levanta a mão Tá de sacanagem Pô, um frio desse Quarta-feira à noite Cê ficou até o final Pra não honrar o movimento Pô! Vem geral com a mão pra cima Vem, 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 vem Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar essa mina na levada do bubep Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubep Do bicho assim水 do uou! Que coisa de matar? Matar MC é cliché pra mim Quando eu tiver um casarão A enama no guinama Eu vou botar você pra cuidar do meu jardim Sabe como é que é? Eu vou fazendo tudo que eu quero Até porque cê sabe que eu pego o mic e quero sem ler o mero Cê falou que queria me matar, mas não vai Até porque a sua casa cai Cê pode tentar e tentar demais Porque cê não consegue você ficar pra trás Sabe que eu vou rimando que é sem eira e nem beira Você fica pra trás de estelar te jogando poeira A reia que fica nos seus olhos Cê sabe que eu vou fazendo e tudo posso Eu tô podendo, compreendendo e acabou meu tempo Eu vou cuidar do seu jardim Na moral, o vizinho paga mais a pau no cu do seu quintal Cê sabe que eu tô pulando o muro Por isso que agora eu fico no sussurro Eu posso até cuidar do seu jardim Cê moscou, olhou pro lado, eu queimei todo seu verdinho Cê tá entendendo o que agora eu tô fazendo Por isso que eu vou fazendo Cê tá entendendo o que eu tô desenvolvendo Então pode tacareia, eu sou o atropelo Tacareia nos meus olhos, enxergo com o cerebelo só Escutando tipo o demolidor Cê sabe que agora eu chego, é sem caô Por isso que cê vira o boys Foda-se se eu não tiver olho Que eu trabalho com a voz, então Terceiro! 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 É, não sei, foi meio desorganizado Jurados 3, 2, 1 Terceiro é o de na casa Quem que é terceiro grita 6 Barulho, barulho, pra batalha! Esse terceiro vai pegar fogo e tudo que vai Volta! E aí família, é final Toda quarta-feira vai um pro hospital Quem será que vai pro hospital? E quem será que vai ganhar o quadro mais bonito Da arte contemporânea? Pede geral com a mão pra cima Toda quarta-feira vai um pro hospital Isso é batalha da onda Batalha do terminal É porque toda quarta-feira vai um pro hospital Isso é batalha da onda Batalha do terminal E vem no ô Ô, ô, ô Vitale 3, 2, 1 Rima! Tô chegando, sabe como é que é? Mandando o meu hello Não queima minha verdinha, meu jardim amarelo Sabe como é que é? Eu te chuto pro som Cê é o guinombo Não sobe no meu girasol Porque não alcança Na rima cê balança Cê pode fazer o que cê quiser No freestyle você já dança Não me alcança Sabe como é que é na batida? Cê quer queimar minha verde Então cuida da tua vida Sabe qual é essa melhor Sempre o girasol e você? É que o girasol aponta pro sol E você aponta pra rima clichê Cê tá entendendo? A única coisa que você sabe fazer Por isso na batalha desenvolvendo Eu tô aqui para bater É, toda quarta-feira vai um pro hospital Sabe que agora eu vou rimando Aqui em cima do terminal Hoje eu que vou pro hospital Mas eu não sou infeliz Eu vou pro hospital Ver a situação da vítima que eu fiz Mas não sai porque cê sabe Eu saí ilesa Minha rima não é clichê Sai do submundo da minha cabeça É que me mandou Só que fala que é clichê Você falar que eu sou clichê É a mesma coisa de você Não desenvolver Eu ganhei do coruja BC1 Por isso que agora eu sou simplório Entrei tão fundo na tua mente Cusão Que eu acho que é petróleo Cê tá entendendo? Por isso que agora quem diria Eu achei tanto petróleo na sua mente Que os Estados Unidos Vem trazer paz e demoramento